Hoje é o dia do consumidor. É possível reconhecer que já caminhamos muito no sentido de termos clientes e consumidores satisfeitos. Mas também é preciso dizer que alguns problemas que já deveriam ter sido eliminados da nossa rotina, ainda continuam acontecendo. A Sandra nunca tinha se preocupado com o valor das contas de energia elétrica da casa e da empresa dela. Isso até ela ser alertada por uma advogada sobre a cobrança indevida de tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição. Eu fiquei bem chateada porque a gente já paga tantos impostos e agora pagar também o que não é devido ou o que é cobrado de forma errada, eu acho que a gente realmente tem que procurar os nossos direitos. Para a especialista, o erro na cobrança de contribuintes como a Sandra está em incidir as tarifas na base de cálculo do valor final da conta. Essa tarifa está sendo incluída na nossa base de cálculo do ICMS e ela não deveria estar incluída. Portanto, nós estamos pagando um valor de imposto a mais todo mês na nossa conta de energia. Em primeira instância, a Sandra teve parecer favorável na ação judicial contra o Estado, que recorreu da decisão. A consumidora acredita que será restituída por cinco anos de cobrança indevida, um valor de aproximadamente R$ 1.500. Quem não quer um dinheirinho a mais e ainda mais sendo seu e ficou aí como uma poupança que está sendo resgatada agora. Mas não são só as contas que fazem com que, muitas vezes, o consumidor se sinta lesado. Os serviços também podem trazer dor de cabeça. As empresas de telefonia estão no topo das reclamações dos brasileiros. É o caso do Douglas, morador aqui de Tapetininga, que está há um ano com problema com uma dessas empresas, né Douglas? O que acontece? Exatamente, faz um ano já que eu sou assinante da empresa, o sinal da minha internet não funciona direito, sempre cai, ligo reclamando e não resolve o meu problema. O que eles alegam? Eles alegam que não tem nada a ver com eles, que é a fiação da casa, a fiação da rua, sempre inventam uma desculpinha. O pagamento das faturas está em dia, ou seja, não há essa justificativa para não prestar o serviço. Diversas mensagens de SMS entre o consumidor e a empresa foram trocadas. Em uma delas, Douglas recebeu o número de um técnico, que prometeu uma visita, mas não cumpriu. Acompanhamos mais uma tentativa. Alô? Alô? É o Douglas. Por que você não veio em casa e que resolveu o problema, cara? Qual que é a direção? É a rua Argemiro Vieira de Moraes. Ó. Desligou. Desligou. Tenta de novo. Tô aqui uma semana, com a internet ruim, caí no sinal, e nada é resolver, cara. Como que vai ficar a minha situação aqui? Porque o boleto pra mim pagar vem aqui. Ah, isso com certeza, velho. Na verdade, já é pra ter do hoje, já, entendeu? Que horas? Que horas? Não sei o que dizer, já é pra ter do hoje, né? Aham. O que que tá acontecendo, entendeu? Por que que não for ninguém aí? E mais uma vez, ele não conseguiu resolver o problema. Eu só quero que eles venham e resolvam o problema. Descubra o que é o problema na linha, na rede, e resolvam. Você como consumidor, no dia do consumidor, tá satisfeito? Não, tô satisfeito. Tô insatisfeito pelo serviço deles. Descubra o serviço deles. Vamos lá.